Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui com essa lindeza Camila Camioli do canal Abusando na Mix, se vocês ainda não conhecem, eu vou deixar o link aqui pra vocês conhecerem a Camila porque o canal dela é maravilhoso. E lá no canal dela também ela dá várias dicas de moda Adoro fazer um provador. Não é? Então... Eu arrastei ela agora É, como eu sou péssima pra moda, gente, eu sempre uso a mesma roupa pra você deixar Eu convidei a Camila então pra me ajudar a escolher alguns looks pra gente fazer no provador Então eu espero que vocês gostem, se você gosta desse tipo de vídeo, já não esquece do joinha e de se inscrever aqui no canal e no canal da Camila também, tá? Sim, vai lá conhecer Então vamos lá ver o que a gente vai achar Olha lá, gente, como ela tá moderna, tá vendo? Toda modernosa, um look bem verão, né? Aí tem um look ao básico, tipo, shortinhos com camiseta e isso vai dar uma dica Olha aí, que maravilhoso É, eu adoro esse look, gente, você sabe o que é melhor que é na Promo Tá na Promo? Promo é de Deus Gostei do short, hein, amiga E o que você achou do meu look? Tô indo bem? Olha ela, toda moderninha de pantacour, gente Olha isso, gente, tô muito camila, né? Nossa, é aberto ainda É, você viu? Aham O que vocês acharam, gente? Comenta aqui Tá linda Gente, esse é o segundo look da K Que ele é um macacão todo verãozão, assim, né? Não sei narrar a roupa também Ciganinha Mas olha que bonito, gente, ombro a ombro, ciganinha Ciganinha, muito bonito O legal é que ele é coladinho, mas quando tem isso aqui dá uma disfarçadinha na costura É isso que eu gosto Disfarçadinha Adorei Quanto custa? Segundo look da Barbie Olha aí a minha chame Olha que linda, gente Ficou lindo esse Nossa, lindo, lindo, lindo É uma cor que realça, assim, né? Aham Não sei Tipo no change Tipo no change Gente, ela ficou linda Arrasou, amiga, adorei esse look Vou lembrar, acho esse, hein, 139 139 Mas não foi uma peça assim Não muito alto, né? Você acha que não? Não muito alto, né? Assim, gente Aham Arrasou Gente, o que vocês acharam? Nossa, eu amei esse look também Também É, já dá uma diferença, né? É, é um look básico, assim, né? Gostei A saia é o terminal da blusa que eu tenho aqui Olha, é um look de estante fofo aí Que vinha completa Gostei Terceiro look da Barbara Essa foi uma saia jeans Ela é mais compradinha atrás Olha essa blusa que fofa Achei linda esse decote no ombro Percebeu? Ah, eu gostei também De ti, ela é mais curta, um pouco, né? A saia, eu tô me estranhando A saia é um negócio diferente Porque, assim, não tô acostumada com a saia, assim Desse comprimento? Assim, desse comprimento Mas é interessante, né? Eu achei ela bem confortável, assim De pé De cor ficou bom Gostei também Gostei mais da blusa Que linda blusa É, a blusa é mais bonita Mais contrata, não sei Não sei Não tem blusa, gente? Não tem Não tem Não tem Não tem, amiga? Não tem Depois a gente fala Ela coloca aqui Vamos lá ver Gente, agora nós vamos procurar algumas coisas aqui na C&A Vamos ver se a gente acha uns looks legais Olha o look de Camila Saia midi Saia midi Uma blusa básica já fica bonito, né? Sim, porque é muita informação A saia é muito florida Eu gosto de usar com essas blusas mais lusinhas E quanto é que tá? A saia tá agora com 79 E a busca mesmo, então Agora o primeiro look da Laura Eu vou aqui minha Shani Peraí, chumando Olha que lindo esse vestido, gente Eu fiquei chocada com esse vestido Nossa, vestiu super bem E isso que é um 42, tá, gente? Nem o meu número, ó Tá sobrando Mas eu achei ele lindo Principalmente pela mobilidade, ó Da saia Comfortável, né? É, e a estampa também fica bonita, assim, né? O banho da minha sobra um pouco Gostei muito Gostei também Quanto tá, amiga? 149 Agora vou mostrar só a blusa, gente Na parte de baixo não deu mais nada certo Mas eu achei essa blusa muito linda E também é uma estampa, assim É estampada, mas também as coisas não são muito chamativas Então é legal porque eu não curti muito a estampa E eu amo Ombro de fora e colo de fora, assim, eu acho muito lindo Acho chique também Também acho Então eu gostei dela Ela tá sendo enorme E eu amendo E essa coincidência é fashion? E eu também achei, assim, ombro de fora Como é que é, cara? O colo A Lucy Essas estampas Pra quem não gosta muito de estampa Achei também super chique Então tá aí que eu peguei a mesma blusa, né, gente? Olha que linda Nossa, eu amei Achei linda Apesar que as duas estão um pouquinho diferentes, assim A parte da estampa aparecendo, né? A minha tem o verdinho, a sua já não tem Verdade, uhum Mas achei linda E peguei essa sainha aqui Preta da coleção da Patibô Uhum Linda também Muito fofa, né? Um pouco curta, talvez É Porque a gente nem tem perna grande É, então Aí fica com as pernas pretas Talvez uma saia curta a perna Outra saia Alonga E alonga Ainda mais Verdade, mas ainda Mas a blusa tá Que chum A blusa tá mais que aprovada Então é isso, gente Esses foram os nossos looks no Provador Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Lá no canal da Kata também vai ter vídeo com nós duas Fazendo o tour aqui por São Paulo Isso, vai ter um vlog bem legal Passem lá pra vocês conferirem também Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dos looks Se vocês acharam que deu certo Se eu tô na modinha Se vocês usariam Se vocês não usariam É isso aí, gente Não esquece do joinha De se inscrever no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau